Olá, eu sou a Laura de Aguiar Silveira e vou apresentar a mudança de atitude diante de comportamento capacitista em relação a pessoas autistas, orientado pelo professor Márcio Borges Moreira. Bom, o transforme do espectro autista é um transforme do neurodesenvolvimento que se caracteriza pela presença de déficits sociais e de comunicação com comportamentos repetitivos e restritivos, além de atrasos comportamentais, como nas habilidades de linguagem, de imitação e socialização, em excessos comportamentais, como nos comportamentos de agressão, de autoestimulação e de rituais, onde os sintomas podem aparecer antes dos 3 anos de idade e abrangem uma variedade de sintomas, como medo, confusão, pouca tolerância à mudança, dificuldade de compreender regras sociais, hipensensibilidade, desatenção, impulsividade, fuga, comportamentos agressivos e autoagressivos, além disso, pode ter um prejuízo significativo durante a vida. A Lei 2764 regulamenta a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transforme do Espectro Autista. Os indivíduos com TEIA são caracterizados como pessoas com deficiência e possuem direitos ao acesso ao mercado de trabalho. Pessoas com deficiência são aquelas que têm um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, as quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas. O capacitismo, ele se caracteriza como atitudes preconceituosas que hierarquizam sujeitos em função da adequação de seus corpos a um padrão ideal de beleza e capacidade funcional. Com base no preconceito em relação à capacidade, ocorre a discriminação dos indivíduos com deficiência, ou seja, um viés dirigido contra pessoas com deficiência, já que a sociedade tende a valorizar corpos e indivíduos de acordo com os padrões convencionais. Em outras palavras, aqueles que não se encaixam nesse padrão, tido como normal, são privados do direito de participação plena da sociedade devido à barreira de atitudes. Caracterizado como capacitismo. Bom, a atitude, ela pode se caracterizar como as opiniões das pessoas, a forma como elas avaliam os grupos, concepções e indivíduos. E o preconceito pode ser interpretado como uma postura negativa ou degradante. Então, o preconceito seria uma atitude negativa na opinião dessas pessoas, sejam de grupos, ideias ou indivíduos. Na mudança de atitude à história em quadrinhos, é possível perceber que nos últimos anos a ferramenta de história em quadrinhos tem sido utilizada para estudar a mudança das atitudes e tem tido um efeito extremamente interessante, onde a gente consegue ver que essa abordagem tem uma mudança de atitude nos participantes das pesquisas. Bom, a justificativa dessa pesquisa é a necessidade de uma maior conscientização sobre a importância da inclusão das pessoas com transtorno de aspecto autista na sociedade e verificar a aceitabilidade em relação a diferentes formas de agressão verbal. O objetivo é pesquisar o efeito da observação do comportamento discriminatório e da informação do transtorno de espectro autista sobre a mudança de atitude em relação a personagens fictícios com diferentes papéis, por meio da leitura de história em quadrinhos, com exerção de dados científicos em relação ao autismo, a partir da avaliação segundo a escala de diferencial semântica. Bom método, foi utilizado três participantes do tipo do delineamento sujeito como seu próprio controle do tipo pré-teste e pós-teste e foi feito remotamente via Google Meet. Foi utilizada a escala de diferencial semântica, que são 13 pares de adjetivos para cada personagem da história em quadrinhos. A gente tem o fator 1, que é o de avaliação, que está ligada a características físicas e emocionais do que a gente vai avaliar, no caso, os personagens, e os de potência estão ligados ao fator poder desses personagens. Do lado esquerdo, temos os adjetivos considerados positivos, como alegre, relaxado, liso, bonito, leve, positivo, macio, bom, agradável, rápido, ativo, rico e dominante. E do lado direito, temos os adjetivos considerados negativos, como triste, tenso, áspero, feio, pesado, negativo, duro, mal, desagradável, lento, passivo, pobre ou submisso, cada um oposto ao outro. Aqui é um exemplo de como a escala de diferencial semântica apareceu nessa pesquisa, onde o participante ele tinha que avaliar o personagem que estava na tela, nesse caso, esse aí é um dos personagens, onde ele tinha que avaliar se ele achava que o personagem era alegre ou triste. Caso o participante avaliasse o personagem como muito triste, ele colocava no 7. Caso o participante acreditasse que o personagem fosse levemente relaxado, ele colocava no 2. E sendo 4 neutro, então ele não acreditava que não fosse nem alegre nem triste, e cada um iria para o lado que mais condizia com o adjetivo. Os personagens dessa história foram o Paulo, que é o nosso agressor direto, o João, que é o nosso agressor velado, e o Gustavo, que é o defensor. Bom, sobre o enredo da história em quadrinhos. A história em quadrinhos conta um pouquinho da história de Lucas, onde ele vai brincar no parque, junto com a mãe dele, no parquinho, e João e Paulo encontram o Lucas lá e começam a zombar dele, a imitar o jeito como ele estava andando, imitar o jeito dele falar, de agir, começam a rir dele, fazer piadinhas. E aí, o Gustavo vê a situação, decide intervir e explica para eles o porquê do colega deles agir daquela forma, e que não era legal a atitude que eles estavam tendo, de zombar de Lucas. E aí, com isso, Paulo percebe o quão errado ele estava, pede desculpa para Lucas, e todos brincam juntos no final. Bom, para o procedimento. Foi primeiro utilizado o pré-teste, onde foi aplicada a escala de diferencial semântica, sem apresentar a história em quadrinhos. Foi apenas avaliando os personagens. Depois foi apresentada a primeira parte da história em quadrinhos, onde apareceu a apresentação dos personagens e as cenas de agressão. Depois foi aplicada a escala de diferencial semântica de novo, no pós-teste 1, apenas os participantes tendo lido até as cenas de agressão. E aí, foi aplicado o resto da história em quadrinhos, onde eles tiveram acesso à HQ completa, incluindo as cenas de redenção, do pedido de desculpas, e deles brincando juntos. E depois foi aplicado o pós-teste 2. Foi aplicada a escala de diferencial semântica, depois dos participantes terem lido toda a história em quadrinhos. Bom, resultados. Temos a legenda, onde o azul significa o pré-teste, o vermelho, o pós-teste 1, e o amarelo, o pós-teste 2. Temos o eixo X, que significa a avaliação que os participantes fizeram em relação aos personagens, e temos o eixo Y, que são os adjetivos, presentes na escala de diferencial semântica. Os nove primeiros são os adjetivos de avaliação, e os quatro últimos de potência, que funcionam de formas diferentes. No pré-teste, Paulo foi avaliado de forma majoritariamente positiva para os adjetivos de avaliação, já para os adjetivos de potência, ele foi avaliado de forma negativa, funcionando de formas diferentes. Já no pós-teste 1, depois que apareceu apenas a cena de agressão que Paulo fez, os comportamentos agressivos, as falas agressivas que Paulo realizou contra Lucas, foi avaliado de forma negativa com os adjetivos de avaliação, e depois foi avaliado de forma positiva nos adjetivos de potência. Já no pós-teste 2, foi avaliado completamente positivo nos adjetivos de avaliação e nos de potência. Bom, essa é a média das avaliações de todos os adjetivos, onde o eixo X é a avaliação que os participantes fizeram, e essa é a condição experimental. Então, onde é que foi essa avaliação? Se foi no pré-teste, se foi no pós-teste 1 ou no pós-teste 2? Bom, o participante 1, ele avaliou Paulo de forma neutra em primeiro momento, logo em seguida de forma negativa no pós-teste 1 e no pós-teste 2 de forma positiva, depois das cenas em que ele se redimiu e pediu desculpas. Já no João, começou de forma levemente negativa, mas considerada neutra, caiu levemente, mas ainda assim uma avaliação mais negativa do que estava no pré-teste, depois caiu para uma avaliação positiva em relação ao pós-teste 1. Já o personagem Gustavo aparece neutro nessa primeira avaliação. Na segunda avaliação do pós-teste 1, ele ainda não tinha aparecido na história em quadrinhos, então ele continua de forma neutra e logo em seguida de uma forma positiva. O participante 2 avaliou Paulo de forma neutra em primeiro momento, no pós-teste 1 avaliou de forma negativa, depois das cenas de agressão e depois da sua redenção, foi avaliado de forma positiva. Já o João começou também de forma levemente negativa, mas considerada neutra, aumentou a avaliação de forma levemente positiva e no pós-teste 2 teve uma avaliação positiva em relação às outras avaliações. Já Gustavo iniciou de forma neutra, continuou de forma neutra no pós-teste 1 e no final uma avaliação positiva em relação às duas avaliações anteriores. Já o participante 3, ele avaliou o Paulo de forma neutra em primeiro momento. Após o pós-teste 1, ele avaliou de forma negativa e no pós-teste 2, de forma positiva em relação às duas avaliações anteriores. Já João, ele avaliou de forma positiva, inicialmente, foi para uma posição negativa durante a cena de agressão e após as cenas finais, continuou com a mesma avaliação do pós-teste 1. Já Gustavo, durante o pré-teste, foi avaliado de forma neutra, continuou de forma neutra no pós-1, mesmo tendo crescido levemente e no pós-teste 2, ao final de toda a história em quadrinhos, foi avaliado de forma positiva. Uma comparação entre os participantes. Paulo foi o que teve o maior padrão de avaliação, onde no pós-teste 1, teve uma avaliação negativa em relação ao pré-teste, enquanto houve um aumento no pós-teste 2. O personagem João foi o que mais apresentou variação entre os participantes. No participante 1, a avaliação seguiu igual aos demais participantes. No participante 2, inicia e termina igual aos demais participantes, mas no pós-teste 1, sua avaliação aumenta em relação ao início. No participante 3, houve maior mudança em relação aos outros participantes, onde no pré-teste obteve uma avaliação positiva. O personagem Gustavo apresentou um padrão de avaliação dos participantes 2 e 3, onde no pós-teste 1, teve uma avaliação positiva em relação ao pré-teste e houve um aumento no pós-teste 2, enquanto no participante 1, a avaliação seguiu igual aos demais personagens. Bom, para a nossa discussão, foi possível perceber que existiram 100 mudanças de atitude nos participantes em relação aos personagens. Podemos perceber que corroboram os resultados das pesquisas anteriores que avaliaram a mudança de atitude a partir da história da leitura de história em quadrinhos, que realmente ocorreram essas mudanças. Dois personagens foram associados um ao outro, que seriam os personagens Paulo e João, já que João não pediu desculpas durante a história em quadrinhos. Apenas Paulo teve a sua história de redenção, os comportamentos de redenção, de pedir desculpa e ver que ele estava errado. Então, acabaram que os dois personagens foram associados, porque João foi desculpado pelos participantes, já que ele andava junto de Paulo. Então, os participantes associaram que se Paulo se arrependeu e ele é amigo de João, então o João também se arrependeu. Os personagens mais agressivos tiveram uma avaliação mais negativa e o defensor uma avaliação positiva, como era esperado. Tivemos uma limitação da pesquisa por ela ter sido realizada de forma online e com poucos participantes. Então, fica de sugestão para as próximas pesquisas. E a influência da leitura de história em quadrinhos na mudança de atitude dos participantes em relação aos personagens. Podemos ver que existiu essa influência. Muito obrigada muito obrigada pela atenção e até mais.